E aí meus gamers, beleza? Está começando mais uma gameplay do seu canal favorito, Jogos Perdidos. E aqui está o meu amigo Gessé. E isso aí galera, e hoje vamos gravar mais uma gameplay pra vocês de Mario Unimaker. E também está aqui com o meu amigo Erlon. E aí pessoal, de boa na lagoa. E como é o nome da fase aí, Erlon? Essa fase aí se chama Mario Atacabowser. E quem veio pra gente? Matheus Correia. Matheus Correia. Exatamente. Olha lá, deu uma flicada maldita. O Matheus Correia pediu pra mim gravar essa fase pra eles, cara. Pra ele já. Olha que bonitinho, parece um Power Ranger dentro do... Mandou um tiro. Então vamos gravar, né, velho? Um abraço, Matheus Correia, que sempre manda falas pra gente. Matheus Correia sempre manda. Opa! Uh! Nossa! Bateu, como se fosse um recalque do Gessé. De cara com inimigo, hein, Erlon? Esse Bowser é feio, meu irmão. Passei. Passou? Não, mata aí. Mas o chefe é o mais feio que tem. Passou de fase. Passe de fase. E é isso aí, Matheus Correia! Já vamos dar um abraço pra seu amigo Matheus Correia. Um abraço. E, Gessé, que a gente tem que fazer? Tem que deixar o like aqui, ó. Vamos bater o recorde like aqui no nosso canal, galera. Eu não sei quantos que é o recorde, não. Vai quebrando aí, mano. Quebra tudo, não. Quebra tudo, não. E, Erlon, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar pra você compartilhar, aí, galerinha. Porque cada compartilhamento é uma criança feliz. Muito obrigado por você ter assistido os nossos vídeos, galera. Valeu, falou e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.